Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como assentar pedras naturais em uma parede externa. Eu assentei elas no formato escama de peixe, né, que é esse meio que na diagonal. Eu achei que ficou bem legal dessa forma, mas se você quiser assentar também da forma tradicional, fique à vontade. Agora vamos lá pro passo a passo. Primeiro, a gente precisa usar um nível. Pra isso, eu vou pregar uma ripa de madeira na parede com prego ou parafuso mesmo, pro nosso revestimento ficar bem certinho. Já tem vídeo mostrando como faz isso aqui no canal, tá? Agora é só preparar a argamassa. Eu tô utilizando a argamassa AC3. A quantidade de água que você vai usar, aí você vai olhar na embalagem da sua argamassa. Vou começar passando a argamassa na parede com a parte lisa da desempenadeira. E depois é só vir com a parte dentada fazendo as ranhuras. Também coloquei uma ripa na lateral pra ser meu guia na posição escama de peixe que eu escolhi colocar nas pedras. Mas se você preferir colocar na posição normal, não precisa ter ripas. É só você ir encaixando uma, depois a outra nessa forma que eu tô fazendo, pra você fazer esse detalhe de escama de peixe. Na hora de assentar pedra, a gente não pode ficar muito ligado a detalhes, não. Porque elas, cada uma tem a sua diferença, tem seus detalhes diferentes mesmo. Então elas não vão alinhar certinho. Dá pra vocês verem que ficou alguns espaços entre elas. Uma bem maior do que a outra. Porque elas são assim mesmo. Uma é diferente da outra. E isso que é o legal da pedra. Mas eu acho muito legal essa característica dela. Agora pra continuar o assentamento, eu vou repetir o processo até a parte de cima. E na parte de baixo, agora podemos retirar a ripa que eu havia colocado no início. E é só colocar a última fileira de pedras e fazer os recortes. Esses recortes você vai só medir o tamanho que falta e colar pra completar tudo. Eu acabei não mostrando pra vocês, mas ontem quando eu terminei de assentar as pedras, eu tive que limpar elas, tá? Porque não pode deixar a argamassa secar. Ainda mais que a argamassa C3 e as pedras estão muito porosas. Então a argamassa C3, ela gruda muito mesmo. E acaba que não sai depois se você esperar secar. E eu fiz essa limpeza com muito cuidado, tá gente? Porque a argamassa ainda tava molhada ontem, né? Porque foi ontem mesmo que eu assentei. Então eu enchi um balde d'água e utilizei escova de lavar roupa mesmo, sabe? Aquelas que esfrega bastante. E foi isso. Eu fui molhando a escova e passando nas pedras. Uma por uma, onde tava sujo. E aproveitei e já fui fazendo a limpeza das pedras mesmo. Algumas que estavam empoeiradas e precisava de limpar antes de invernizar. Eu vou fazer a impermeabilização da parede com resinas pra pedras naturais. Eu escolhi a em color fosca. Se você quiser, pode escolher a brilhante também. Fica na sua escolha. Então agora vamos lá. Pra passar a resina acrílica não tem segredo nenhum. Eu vou usar um pincel médio aqui e vou pincelando tudo até completar toda a parede. Aqui, gente, eu vou esperar secar mais um pouquinho e vou passar a segunda de mão. Claro que você pode passar com compressor ou com o que você quiser. Eu preferi passar com pincel mesmo. Essa resina que eu comprei é muito fácil de aplicar. Ela parece água mesmo. Então você aplica muito fácil. E o melhor é que ela não tem cheiro forte. Agora eu vou aplicar a segunda de mão e a gente vai ver o resultado. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, tá? Eu adorei a pedra invernizada, gente. Eu gosto dessa pedra mais escura. Acho que fica mais moderno, apesar de ser pedras, né? Uma coisa mais rústica. Eu escolhi a resina fosca pra não perder esse natural da pedra e achei que ficou maravilhoso. Me conta se você fizer aí na sua casa. Se você quiser, gente, pode colocar, inclusive, essas pedras na área interna também. Usa a sua criatividade e faça da maneira que você quiser. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus